oi galera e no vídeo de hoje eu vou ensinar como transformar números de 0 a 4 em desenhos passo a passo aqui na tua material que eu vou utilizar né e agora aqui né para começar você vai começar a anifar como eu fiz aqui né já escreveu aqui né de 0 até 4 né 0 1 2 3 e o quarto né ficando assim como eu fiz e também já deixou a cair se inscreva no canal e também ative o sinificações para não perder nenhum vídeo canal começar aqui e aí você vai para deixar assim mesmo né o zero e dois aqui em cima três aqui em cima e o três quatro aqui embaixo também sempre dando aqui né uma distância entre os números aqui né para caber aqui todos os desenhos aqui na folha e agora que depois de tudo isso aqui você vai começar a fazer os desenhos aqui o número zero aqui eu vou fazer uma tartaruga né você começa aqui fazendo essa parte aqui com a cabeça dela aqui né com dois olhos são desenhos bem fáceis aqui nessa parte da questão da tartaruga ficando bem assim e aí você vai nos faz os dois patinhos dela aqui e mais e essas outras duas aqui na de trás e quando essa não é o nome dela aqui ficando desse jeito e aí você vai né forma forma bem assim no casco dela aqui e vai né faz umas linhas aqui entre liga na aqui né em cada ponta aqui dessa forma tem essa aqui no primeiro desenho aqui né que é o zero que virou uma tartaruga que ficou desse jeito e agora que eu não faço aqui um né vai ser uma girafa o dano aqui na girafa agora né que você vai e puxa que essa parte aqui da girafa né e quer ficar bem assim ele vai lá em trás e já vindo aqui o zero né que virou uma tartaruga e agora que não vai dar aqui um que vai virar uma girafa você vai toda essa parte assim né já aqui não pegou o pouquinho aqui porque tem ficado torto e aqui já fui logo né o pescoço dela aqui e logo a possível né faz aqui de novo puxa aqui né e vai deixar bem assim essa parte aqui da girafa aqui aqui ó e aqui cima né fazer duas pernas aqui dela né depois que faz o outro de usar aqui né tô fazendo aqui hoje só de um até o quarto em outro vídeo ainda depois aí eu vou passar dos cinco até o novo mas já que essa tem até quatro e aí você vai e faz a gente tá naquina o que vai ficar aqui ó e desse jeito aqui ó e aqui você vai e faz essa parte aqui na cabeça dela aqui ó e aí você vai e faça tá aqui do outro dela aqui os dois anos dela aqui né e na girafa que ia ficar o jeito aqui não passa o meu filho dela ficando bem assim e aqui você vai e faz aqui as duas orelhas dela aqui né com essa parte aqui na cabeça dela e faz aqui na cabeça dela aqui e aqui vai ficar de jeito aqui e depois você vai e enche aqui eu já fiquei todinha aqui de manchinhas aqui né que por enquanto tá de jeito e aqui a cabeça não cheia de manchinhas aqui na girafa e assim não termina aqui desenha que a girafa ela fica nasceu zero e o um zero que foi a tataruga e o que foi a girafa e se não deixa o like e se não é inscrito se inscreva no canal e agora que não vai preparar o número dois que vai ser né um cisne e aqui não um pato mas é um cimino aqui que é branco aí você vai levar toda essa parte aqui faz aqui né um coisa que vai ser tipo aqui como água né que vai estar que vai ficar bem assim né aí você vai deixa por conta desse jeito aqui você vai né faz essa parte aqui né que vai ficar bem assim logo depois né você vai depois essa parte aqui né vai ficar parte aqui do pescoço aqui do cisne e vai acabar ficando a deixar aqui né com o bico dela aqui eu ficando bem assim e aí por cima já fiz aqui né o zero um e dois aqui já fiz mais duas coisinhas aqui né a gente tem aqui do cisne e agora não para o três né o que eu acho que é o mais fácil que tem que é uma borboleta o que você vai né faz e essa parte aqui né duas bolinhas aqui dentro uma aqui né o e outro aqui ficando desse jeito e aqui você vai né até se pode tá aqui no corpo aqui da borboleta aqui né a cabecinha dela aqui né ela depois faz aqui na boca dela aqui e o olho dela aqui né duas anteninhas que vai ficar de jeito aqui né o e três destinos aqui né que fica bem assim nosso boleto aqui né que era o número 3 e virou agora que é um borboleta e agora aqui no primeiro aqui para o 4 né o último desenho aqui nós temos desenho aqui ensina aqui como ter somado né números de 0 até o 4 né em desenho os desenhos fazem aqui desenhar ensina aqui o 0 né o 1 e o 2 e o 3 e agora aqui nós vamos fazer o 4 que vai ser um barquinho aqui né você vai né fazer toda essa parte aqui do barco ficando desse jeito e aí aqui né você vai né ficar uma lista aqui né e logo depois você vai né falar aqui umas ondas aqui né tipo do cirne lá né e vai ficar desse jeito aqui né com outra ondinha aqui ficando bem assim né nosso barco aqui né com essas ondas e depois né gente o nosso desenho aqui né o 0 virou uma tartaruga 1 virou uma girafa o 2 virou um cirne o 3 virou uma borboleta e o 4 virou um barco que vai ficar né deixei tá aqui né todos os nossos desenhos e agora aqui nós vamos começar a pintar aqui nós vamos começar a pintar as patinhas aqui né o rabinho aqui e a cabeça aqui da tartaruga né são de verde e agora que não casca aqui da tartaruga aqui né é todinha aqui de marrom agora que nem pajaça aqui ela cortou daqui né de amarelo a cabeça dela aqui as pernas né pescoço dela aqui o quarto dela aqui né são de amarelo e agora que nem todos os detalhes aqui sobre a quina da girafa aqui eu peguei aqui de marrom né o sapato que eu cortei ela aqui nas orelhas dela aqui essas manchinhas aqui e o rabo dela aqui né porque tem aqui todas essas partes aqui né desse detalhe aqui da girafa de marrom agora aqui né o bico do cisne aqui de laranja eu já tirei aqui né todinho aqui é de branco e a quina decidi aqui contorna na sezão de záquina só contorna na máquina de um azul agora que nem né que pode daquina pita essas boninhas aqui né de um rosa e a zá se da láquina também fica o rosa a quina são rosa mais clara do que se daquina dessa boninha a cabeça da láquina pita de amarelo e toda essa parte aqui a borboleta aqui na pita de marrom agora que nem pro barco aqui na pita também né essa parte aqui de baixo aqui de marrom e aqui né como no cisne aqui eu pitei aqui as ondinhas aqui né contornei aqui de azul e aqui né por fim pra dar mais com esse barco aqui na pita de um amarelo aqui bem claro né essa parte aqui do barco então pronto né decida-me aqui desenhar e pintar né nesse vídeo aqui né de transformar em números de 0 ao 4 né em desenho que ficou desse jeito aqui e esse foi o vídeo de hoje galera se gostou de deixar o like se inscreva no canal pra chegar a 4 inscritos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo do canal e até a próxima tchau 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 tchau